Precisa nem falar o que eu vou jogar né galera Resident Evil 3 Nemesis Tá vendo aquele capeta ali pegando o cara ali pelo crânio ali ó É o Nemesis Galera, eu vou começar o novo jogo aqui Lembrando que eu estou jogando no próprio PS1 De repente vocês conseguem Vai dar pra ouvir até o barulho do cão Tá aqui, aqui, aqui Que é um videogame antigo aí Eu tô trazendo o gameplay direto no videogame Nada de emulação, direto no videogame, entendeu? E outra coisa Primeiramente se vocês não forem inscritos Já se inscreve aí doidão Se você não se inscrever Eu vou mandar o Nemesis pegar você, entendeu? E ele é mau Eu vou carregar aqui um novo jogo Eu já zerei anteriormente Primeiro eu vou dar algumas explicações pra você Do jogo aqui Como é que funciona Vocês podem ver aqui ó Próximo jogo 0001 Que que significa? Que eu consertei recentemente Consertei não Voltou a funcionar meu PS1 Entendeu? Tem aqui 6 PS1 Voltou a funcionar um deles lá, né? E eu trazer gameplay aí de Play 1 Que eu adoro Play 1, velho Play 1 é Play 1, né mano? Entendeu? Então o que acontece? Eu vou explicar um pouco pra vocês Tá próximo jogo O jogo tá traduzido É um jogo hackeado Entendeu? Tem o jogo original Mas eu prefiro jogar em português, né? Temos aqui Primeiro você tem que zerar o jogo Depois vai aparecer essa opção Continuar Dar um restart Os mercenários Eu vou explicar um pouco Como é que funcionam os mercenários Os mercenários servem pra vocês comprarem arma É um minigame Entendeu? Comprarem arma infinita Tem um prólogo aqui ó Epilogo aqui Epilogo é quanto quanto Às vezes se vocês forem zerando Vai liberando Os arquivos com a biografia dos personagens Olha que bacana Tá vendo? Zerei com ela No modo normal Aí zerou essa primeira Conforme eu vou zerando Vai liberando novas biografias Modo mercenário É um modo Modo mercenário Nossa, voltou pra cá O modo mercenário libera aí Opção de você comprar armas infinitas Pra jogar no modo normal Mas não é fácil liberar Você tem que fazer muitos pontos Entendeu? Os mercenários Então eu vou iniciar um novo game aqui Beleza? Galera lembrando Se não for inscrito Se inscreve no canal Se inscreva no meu canal Entendeu? E ative o sininho E vamos junto galera Olha outra coisa O CD tá um pouco arranhado Então a cena Então a cena tá uma merda Aí são os zumbis tomando a cidade É sendo iniciado o jogo O zumbi A polícia tendo aquele Tentando né Acabar com os Tentando acabar com os Com os zumbis Mas não deu né velho Zumbi é zumbi né mano Zumbi mordeu Já se transformou O que era um virou dois E assim vai né Entendeu? Tô aqui acompanhado Do meu amigo Lucas Pode falar Lucas Oi pessoal É isso aí Ele tá bem tímido hoje Vamo lá Vamo começar a jogatina? Vamo! Começamos aqui com a nossa heroína Jill Olé! Já comecei dando olé bonito ali no Pra não gastar minha munição Apesar que aquela arma eu vou guardar Apareceu ela trancando Setembro ter away! Dillon! The monster! I'm gonna take the city! Setembro 28 Dillon Os monstros O que são de cidadão? Tentando 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 O que? O que é que você está falando? O cara aí O cara já esqueci o que é que a palavra do cara já O cara Ok Vamo ter que sair daqui Ok Vamo ter que sair daqui O que? Do que você está falando? A minha filha ainda está na cidade Esse cara aí é o seguinte Esse coroa aí é o seguinte A filha dele está presa na cidade Entendeu? Aí ele falou que não vai sair enquanto não achar a filha dele Aí ele vai se trancar lá no baú Lá no container Não adianta ele se trancar lá Olha lá, se trancou lá Ele se trancou por dentro Não vai dar para tirar ele não Bem, já começamos aqui Logo de início Esse aqui vai ser um mini detonado Tipo assim, eu não vou explicar muita coisa Aqui tem pólvora Ah, na última vez tinha pólvora Ah não, o pólvora ficou lá em cima Muniçãozinha Lembrando galera O gráfico está assim meio fraquinho Porque eu estou jogando No Dito Kujo o Playstation 1 Entendeu? Então Se você jogar ele na televisão de tubo Pô, fica lindão Mas Quando você captura a imagem para colocar no LCD Ele já não fica tão legal Mas a velocidade é incrível O jogo no emulador Ele não consegue ter a mesma qualidade do nível Graficamente o emulador consegue ficar melhor Mas É outro nível né Papo de crítico né Aqui tem a pólvora Como eu já zerei uma vez Eu já liberei O Resident Evil 3 cara Ele tem um sistema de Tipo de RPG Você vai zerando o jogo E vai Melhorando os atributos das armas Através das pólvoras Entendeu? Aí você Por exemplo Eu já zerei uma vez Tinha munição que eu não conseguia fabricar Aqui tem um modo de fabricar munição Quer ver? Por exemplo aqui Eu tenho Eu tenho dois frasquinhos de munição Certo? Pólvora A Pólvora A Aí eu vou combino Tem a pólvora B também Aí eu vou combino Pra quê? Pra depois fazer Munição Acabei de criar agora Munição Aí eu já Como eu não vou usar a pistola Porque eu já Já zerei o jogo E joguei muito tempo Aí o Eu sei Ah Eu vou explicar pra vocês certinho Então eu vou guardar isso aqui Vou guardar isso aqui Sangue eu vou guardar Ó Aqui ó Galera Tem chave Seria a boutique Que aí né Inglês né Seria a chave da boutique Ou chave da loja lá né Vou mostrar pra vocês aí Essas armas aqui galera Lança foguete E o fuzil Eu liberei na Na missionários mod Mode Você joga lá Aí recebe dinheiro pra Pra comprar essas armas Entendeu? Aqui a chave Vamos Vou até zerar Até zerar Você pega essa chave Pra poder dar acesso A saída Entendeu? Vamos lá Até zerar Fih O que vamos É os Mac Os Mac Aqui no GTA No Gran Turismo Aqui ó A chave eu já uso aqui Descarto ela Não vou mais precisar dela Então descarto Passo Essa porta aí galera É um load Disfaçado Entendeu? É um load Mas fingindo O que você tá passando Na porta Entendeu? Então eles disfarçaram Bem longe O videogame é de CD Então ele precisa Ele precisa De informação Não é cartucho Não é instalado Tipo no HD Então Estamos nas ruas Agora Desgraçado Essa zerada Vai ser até fácil Porque eu já zerei Esse jogo Então eu consegui Liberar essas armas Mas a primeira vez Que você zera é uma merda Mas estamos jogando No modo normal Vamos zerar agora Pela segunda vez Pra poder Liberar o modo hard Eu também vou trazer Pro canal o modo hard Correto? Aqui ó É um sobrevivente Sangreu zumbi Dança Dança Aí Aqui ó Temos que pegar Esse isqueiro aqui Ou é isqueiro Não Esse é o óleo do isqueiro Vocês vão explicar É Vocês vão Na verdade Tá querosene Mas na verdade é óleo Porque eles já Fui traduzido Botaram querosene Tem a doze aqui Ó Vocês podem Já pegar no cadáver Aqui Agora precisamos Do isqueiro Agora Vamos lá Vamos lá buscar o isqueiro Vamos lá buscar o isqueiro Agora Pra ficar bonito Temos que seguir Esse otário Aqui tem essas plantas Aqui Deixa eu ver Eu tenho espaço Pô Só tenho seis espaços Eu vou levar Essa planta aqui As plantas São outras coisas A gente pode combinar Ela pra ter um efeito Mais Tipo assim Você pode usar Combinação Pra ter cura De algum envenenamento Ou pra curar A energia toda Enchipando o HP Entendeu Tem combinações De Pra dar um efeito Diferente Sangrei o zumbi Zumbi Vê se a gente consegue Entrar por aqui Não Tá trancado Por dentro Ali é Não Eu vou sair Por ali Que o cara Tá lá dentro Entendeu Rasgaram Aqui galera É a boutique Que eu falei Pra vocês Vou descartar A chave Não vou precisar Mais dela Eu usei Posso descartar Pra não ficar Um item inútil Entendeu Agora que é o seguinte Toda vez que você zerar Galera Vocês vão ter Prestar atenção Eu tô usando uma roupa Da Jill Essa roupa aqui Por sinal Nossa Aqui já é Do Dino Crisis 2 Dino Crisis 2 É outro jogo Da Capcom Um pouco obscuro Que a galera Não conhece A série mais Enormada De terror É Resident Evil Mas Tá vendo Reparou Já a roupa De da Vamos pra outra Aqui Tá vendo Tô mostrando Que é pra galera Conhecer Um bom clássico Um clássico Bonito Esse jogo É muito bom Se eu quisesse Jogar com gráfico Melhor Eu jogava no emulador Mas Olha Olha que maneiro Tá vendo Outra roupa Também Vamos escolher Uma roupa Aqui Ocupado Sai um load Desfaçado Entendeu Aí ó Mais uma roupa Quer dizer Você pode zerar Ó Essa tá trancada Por que que essa Tá trancada Não liberou Não liberou Eu tenho que fechar No hard Pra eu liberar Essa aqui Entendeu Essa aqui É do Resident Evil 1 Olha que bacana A roupa do Resident Evil 1 Você pode usar No 3 Show de bola Olha que bacana Olha que bacana Do Resident Evil 1 Galera Eu vou trazer Detonado Do Resident Evil 1 O canal aí Tanto clássico Como o original Chora Vou ter pra chorar já Aqui temos o mapa Aqui ó O mapa da cidade É bom pegar o mapa Porque se você Se acabar se perdendo Por algum motivo Em cima tem umas plantas Olha lá Duas plantas É bom pegar É bom pegar Essas plantas aqui Porque se você For enfrentar o chefe Eu não vou ter Tanto dificuldade Que eu já tô Com essa fogueira Já comprei justamente Pra O chefe Porque aqui é o seguinte O Nemesis Vai ficar te perseguindo O jogo todo Tá vendo Você pode combinar Até 3 Fica esse Montuado aqui Depois eu vou Com o ambiente E se não combina Não combina Até agora Não Não Porque 3 É o limite máximo Toma Vou agar seu otário A primeira vez Que eu enfrentar O Nemesis Galera Vai ser muito fácil Porque eu tô Com lança Com lança Lança foquete Mas a primeira vez Que você joga É muito complicado Ganhar ele Eu já matei ele Na faca Mas muitos anos atrás Foram 82 Foram 82 ou 84 Foram 84 facadas Pra matar ele É um confronto difícil Pra caralho Entendeu Mas não é impossível Se você decorar A movimentação dele Um pouco de sorte É a cena Beijo Granica Oh Você sabe que Onde está Por que alguém está fazendo algo sobre isso? Você sabia que você ainda estava vivo, Jill. A polícia não trabalha com esse tipo de situação. O que eles podem fazer? Escute, ele está vindo para nós. Nós vamos morrer. O que você está dizendo? Você vai ver. Você está falando de mim? Ele está falando de S.T.A.R.S.A.S.A.R.S. Não há um escape. Não há um escape. Saiu, cara. Você não viu quem saiu? Saiu, foi embora. Pegamos aqui o isqueiro. Aí combinamos o isqueiro com o óleo. Pronto. Agora vamos sair lá naquela ponta que era para eu ter saído antes. Por que eu saí por aqui, galera? Porque eu queria deixar a porta liberada. Se eu, por acaso, quiser passar por ele por algum motivo. A cidade toda destruída, cara. Esse jogo aqui, quando você joga uma trilhão de tubo, velho. Ele fica show de bola. A trilhão LCD, ela... Ela estica o gráfico. Ela maltrata esse videogame mais antigo, né, cara? Mas... Eu acho que... Teria que trazer no videogame esse detonado, velho. Teria como... Agora vem para cá, ó. O truque é esse aqui. Tu vem para cá, ó. Dá um tempinho. Espera um pouco. Já manda um monte para outra dimensão só. Ó. Já matei quatro de uma vez só. Aí o resto você... Pô, nem mata também. Aqui a vermelha aqui, ó. Essa plantinha vermelha serve para... Ih, achei uma foto. Não, essa não é planta não, galera. A planta está aqui. Aqui. Tá vendo? A plantinha vermelha. Tá vendo, ó? Ó. Viu? Essa serve para curar algumas coisas, tipo... Envenenamento por aranha. Qualquer outra coisa que você tenha. Tem aranha? Tem. Aqui eu já tenho que usar o óleo. Aliás, porque a gente combinou o isqueiro e o óleo. Querosena em português aí, né? Aí a gente vai usar o isqueiro agora. Pô, esse jogo é antigo, cara. Você tá pensando que isso é PS4? E o Xbox One? Isso aí não. Isso aí foi o primeiro Playstation, velho. Isso aí não pode exigir muita coisa. Aí o cachorro encheu o saco. Passa por um. Passa por dois. Passa por um. Voltou. Acelerou. Tiro na ca... Vá. Vá. Toma. Que nem Rambo. Teremos que voltar aqui depois. Bem, já usamos o isqueiro agora, correto? Agora não vamos mais utilizar o isqueiro. Só vamos utilizar o isqueiro agora, ó. Mais munição que eu expliquei pra vocês, ó. Lembra? Só vou dar uma explicação aqui agora pra vocês. Por exemplo, aqui você pode fazer munição explosiva ácida. Munição explosiva ácida. Munição de choque. Pô, mano. Esse negócio de munição é muito bacana, velho. Tá vendo? Eu vou guardar o isqueiro porque eu não vou precisar mais dele. E vou dar uma demonstração aqui, ó. Combinar... Ah não, desculpa. Ó. Combinar essas duas aqui vai dar um outro tipo de pólvora. Azul, vendo? Ó lá, ó. Tá vendo? Lança granada, ó. Lança granada de explosão. Normal, quer dizer, simples. Tem a de explosão, tem a simples. Eu tenho experiência pra criar munições, entendeu? Aí, eu vou deixar essa aqui guardada. Deixar guardada. Depois a gente ajeita o baú. Correto? Isso aqui, galera, é o seguinte, ó. A máquina de escrever, ela serve pra gravar o jogo. Entendeu? Até hoje, nos jogos mais atuais, já tá usando esse recurso aí de gravar na máquina de escrever, entendeu? Mas lembrando que todos os jogos da série Resident Evil, Começou nesses jogos mais antigos do Playstation 1. Porque se não fosse o Playstation 1, não seria o 2, não seria o 3, não seria o 4, o 5, que já tá saindo também. Que a Sony pensa que tá enganando a gente, o Pro, né? Mas vamos lá, ó. Temos que ir pra cá, ó. Agora nós teremos o nosso primeiro encontro com o Nemesis. Como eu já tô blindão, vou brincar com ele. Silêncio. Silêncio. Silêncio pra gente assistir a cena e entender o contexto da cena, né? Ele chegou. Ele falou que tava sendo perseguido aí, ó. O Nemesis pegou ele. Atravessou o crânio dele. Caraca. Agora eu tenho duas opções, enfrentar ele ou entrar e fugir dele. Toma. Tô preparado pra tudo, seu... Seu otário. Só um só. Vai enfrentar ele normal. Vamos ver. Chora. Tá, tá. 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 Pô. Eu... Eu tô zerando... Zerando ele uma vez só. Eu enfrentei ele antes, sem... Sem recurso, velho. Aí pegamos a carteira do cara que ele matou, ó. Devemos dar uma checada aqui, ó. Só pra tirar o cartão que tem dentro. Esse cartão aqui, ó. E agora o Nemesis morreu? Hã? Nemesis morreu. Não. Ele não morre nunca. Só no final do jogo que tu mata ele. Ah, tem mais plantas ali, ó. Eu vou levar essas plantas. Pode. Pode. Eu não convido. É pra dar mais meus passos. Daqui a pouco. Esse aqui é o mesmo cenário do Resident Evil 2. Quando eu trazer o gameplay pro canal se já tiver no canal aí também. Aqui vai pedir uma senha, aqui na verdade mostra a senha do cofre, é 4011, decurou? 4011, vambora, tem que lembrar dessa senha Continua a jornada Chupa! Chora, chora! Tem uma munição de doze ali, em cima da mesa Aqui cara, a munição ali, tá vendo a munição aqui não? Verde? Eu não vou levar não Quero só fazer o mais necessário, tá ligado? Vamos criar um espaço aqui Qual é a senha? 4011 Aí aplicamos aqui nesse cofre eletrônico 4011 Recebemos uma Que eu não lembro o que é Uma Surpresa Uma chave Beleza, vamos continuar Pra cá agora, tranquilão Ficou repetindo pra não esquecer? Eu sabia de qual já Oê amor Faz escova de roupa Escova de roupa Escova de roupa Eu vou ter que editar esse bicho Eu vou ter que me chamar aqui no lado Quer mais alguma coisa, irmão? Quer mais alguma coisa? Hã? Eta, eta! Vem, vem Vem, vem Então vai ter que editar Você vê Tem que editar esse pedaço aí Assim mesmo, dessa A escova A escova sempre nunca procura escova Hoje tá procurando escova Silêncio Silêncio Bom, então saímos aqui Chora Pronto, tem mais planta aqui Não, vamos guardar aqui só pra ter mais espaço Vou levar só o que a gente precisa, entendeu? Pra ficar um Uma jogada dinâmica Vou guardar o sangue aqui Vou guardar o sangue aqui Essa arma aqui eu vou guardar mais pra cima Sangue mais pra baixo Sangue mais pra baixo Hã? Não, cara, isso é um fuzil, cara, tu não viu na minha mão? Não Meu Deus, confundi um fuzil com um sniper É muita nubice, cara Não Tô falando naquela parte A lá Pô, você tá que nem o Mikael você? Tô falando naquela parte A lá Não, cara, isso é tudo fuzil com um sniper não Aqui Aqui, no dois, aqui você arruma roupas especiais, tá vendo? Guarda logo essa pólvora logo Aqui Aqui nós temos pouco espaço Então se a gente ficar carregando muita coisa Acaba dando ruim, entendeu? Você tá entendendo ou não? Eu vou subir agora Quando você passa aqui Nossa Chora Toma Esse movimento aí só tem no três Que é um movimento de esquiva, tá vendo? Ó o gordinho Ó o gordinho Vem gordinho, vem Essa cara é um pouco gordinho Vem gordinho Vem gordinho Gordinho gostoso Viado 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 nem acertou É um policial gordo Isso é uma referência A seriados que tem aqui do policial gordo Isso é tipo uma ação que acaba por fecho Ó é aqui que nós temos que entrar Ó a chave de emblema Descartar Por que que a gente descarta? Aqui é o seguinte Aqui Vamos buscar um Lockpick Que é isso aqui ó Aqui já tem o nome de Misha Mas é Lockpick É grampo pra poder destravar as portas, entendeu? Aqui pegamos um sanguinho de leve Ó outra coisa galera Esse tipo de display aqui pra poder curar o personagem Se você usa ele altera na pontuação do jogo Não é muito recomendável não É recomendável mais usar as plantas, entendeu? Valeu A Magnum Essa aqui é fatal Um tiro na cabeça já pode deslumir Ok, uma sensibilidade de direita Até a última vez Não Isso aí, essa mensagem realmente tá falhando mesmo, que é a comunicação que tá ruim, entendeu? Não é do jogo, é, porque só o que tá ruim aí é as cenas de CG, aquelas cenas animadas, porque o CD tá meio arranhado, e o canhão do videogame também, é um canhão antigo também, né, galera? Então não tem como exigir muito, pô, tem que, tem que ter, sempre tem um hater, né, haters é um fogo, né, mano? Aqui tem aquelas plantas vermelhas, ó. Não, agora não, depois eu demonstro, mais lá pra frente eu demonstro como é que o funcionamento dela, entendeu? Agora vamos sair, já pegamos o lockpick, vamos continuar a viagem agora. Tem uma surpresa agora pra você. Tem uma surpresa. Se vocês estão começando o jogo pela primeira vez, essa surpresa aqui é bom fugir dela. Ó, o controle já vibrou já, ó. O controle já vibrou. É. É. Eu vou matar rapidamente, porque eu já, já zerei, já tô com a munição infinita, já, já comprei a munição. Depois eu vou dar uma jogada no móvel. Porra, dá um susto, mesmo assim. E troca de bazuca, fi. Tá de boa, fi. Tem como fugir disso. Tem. Vem, filhão. Pode vir que eu tô preparado. Pô, ele já ia tacar tiro. Ai! Errei! Toma. Ele dá tiro também pela bazuca dele ali. Não dá nada, não, tio. Bom, como eu matei ele na entrada da delegacia e agora na saída, ele liberou duas partes de armas, correto? Com essas duas partes de armas, você monta a arma inteira. Entendeu? Ele libera duas partes, ó. Vamos guardar essas plantas aqui e pegar lá a outra parte da arma. Vamos dar uma organizada nesse baú, né, cara? Tá muito bagunçado, não? Tá mesmo. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar as plantas próximas ao sangue. As armas. Vamos botar lá em cima as armas? Vamos botar as plantas perto de planta. Ó. Primeira vez que eu enfrentei ele, eu recebi essa parte aqui. Aí, na segunda vez, eu recebi essa aqui. Então, eu vou combinar as duas, ó. Criou uma nova pistola. Essa pistola é mais precisa, porque ela tem aquela mira ali, né? E tem um detalhe. Além de ela ser mais precisa, ela é mais rápida. Ela aplica os tiros muito mais rápido, entendeu? Se tu não matar o Nemesis na primeira vez, né? Na primeira vez, né? Você nunca vai receber essas partes, não? Não. Tem a parte chave. Por exemplo, a primeira vez que você enfrenta ele, ele vai lhe dar uma parada. A segunda vai dando outra, entendeu? Cada vez que ele... A cada aparição dele... A cada aparição dele, ele... Ele bela uma parada nova, entendeu? Pronto. Vamos conseguir viagem? Vamos lá. Já resolvendo tudo o que tinha para fazer aqui, não tem mais nada. Tem uns itens bobos ali dentro, umas plantas ali, mas eu vou ignorar. Tem umas plantinhas aqui dentro, ó. Que você pega aqui. Aqui. Mas eu não vou pegar, não. Vou embora. Planta. O cartão da Dio. Vai perder você em uma, três vezes no jogo. Acho que umas oito... Não, sei lá. Não lembro. Muitas vezes. Até agora eu tô lembrado o que eu achei. Qual é a senha? Quarenta anos. Já não vai esquecer, viu? Se tu for jogar sozinho, tu vai lembrar, viu? Por isso que o jogo tem um modo randômico de senha. Próxima vez que você for jogar, não vai ser mais essa senha. Vai ser outra. Mas essa pode funcionar também. Entendeu? Não é um número infinito, randômico. É poucos números. Se você souber tudo e ficar tentando sem usar o cartão, vai ser uma hora que você... Acaba conseguindo passar. Pronto. Não tem nada pra fazer aqui agora. Vamos voltar. Detonado aqui, galera. Se eu não trouxesse pro canal, eu ia falar assim... Ah, o meu... O meu canal não tá completo. Correto? Porque aí eu vou poder falar, ó. Tem Resident Evil 5. Tem um, dois, o três, né? O seis. O cinco tem detonado com o meu amigão aí, ó. O Thiago. O TH detona aí. Um abraço aí, TH. Tamo junto, moleque. Detonamos aí o Resident Evil 5 aí. Muito bom detonar. Galera, cheque na playlist do canal que vocês vão achar aí. Muito divertido. Como eu rio com o Thiago, mano. Como a gente zoou, velho. Zoou. Aqui tem munição nesse cara aqui, ó. Vou levar essa munição. Aqui tem uma coisa saindo ali da janela. Vê, aquele bicho ali. Aquele bicho ali vai enfrentar. Calma, não fica estragando a surpresa. Só observa, só. Achei um diário também. Bora. Lembrando que eu estou jogando no Playstation 1, galera. O canhão, não sei se vocês vão estar ouvindo, tá. Ele fica mastigando o CD. Aqui, vamos ter que voltar aqui pra pegar esse aqui depois. Deixa eu continuar. Tem mais planta azul aqui, ó. Roxa, quer dizer. Roxa? Tem planta roxa, hein? Tem. Cada um tem uma função. Expliquei pra vocês. Só que eu não vou usar porque eu não vou dar mole sem vender nada. Olha aí, ó. Os cachorros aí. Os cachorros. Os cachorros. Não, galera, não se iludam com esses cachorros que são muito rápidos e traiçoeiros, ó. Tá vendo? Tá vendo? Isso demóia. Já me feriu esse fiado, ó. Não se iludam com esses cachorros, não, que eles são traiçoeiros, mano. Fui brincar com ele, viu? Era pra me ter eliminado aí. Fui brincar com ele, viu? Ah, me acertou ainda. Ó, você tem que prestar atenção no som, ó. Tá assistindo o bagulho de barulho de pegada. Tá ouvindo? Claro que não. Não tem mais pegada nenhuma. Você viu como você não presta atenção em nada? Não, tá ouvindo o barulho ali, ó. Tem que prestar atenção no som. Não é só o que você vê, é o que você escuta também. Que é importante. Tá ouvindo algum barulho agora? Tá agora não. Então pronto. Então não tem nada pra fazer aqui. Tem que prestar atenção no som também. Esse jogo aqui é muito importante. Prestar atenção. Ó, aqui você tira o envenenamento. Naquela roxa ali, viu? Ali não precisa pegar, não. Só você cheirar ela. Aqui é um baúzinho. Baú, vou explicar o negócio pra vocês, galera. Apertar o mapa aqui. Aqui onde eu tô... Aqui onde eu tô, bem aqui, onde eu tô biscando em azul aí. É o local que usa pra save, que é salvar, né? E o lugar que você usa pra combinar suas armas. Como se fosse um lugar de descanso, entendeu? Ó, melhor dar uma salvada no jogo agora, que já jogamos muito tempo, né? Pra que a gente morre, né? Memory card 1. O Playstation, galera, ele usa memory cards. Pra salvar. Ele não salva na memória dele, ele não tem memória não. Ele usa tarjetas da memória essa. Memory card, ou memória de cartão, né? Em português, né? Vamos guardar munição. Por isso só eu vou guardar aqui, combinar com essa. Temos 125 já. Vamos guardar isso aqui combinadinho. Essa mangueira aqui, por enquanto, eu vou deixar aqui. Pronto, vamos continuar a nossa... Vai. Você vai entender lá pra frente, eu não vou dar spoiler, não. Caramba. Ah lá, velho, os cachorros... Nossa! Espera, os cachorros são muito perigosos, mano. Já? Estou sem sangue aqui, eu vou voltar não. Não tato na alma, mano. Pode dar mole não, os cachorros são muito... Porque são rápido, mano. Entendeu? Não vou lá, mano. Mais um mapa. Nossa, velho. Tá vendo aqui, negócio ali? Quando aparecer o bicho, tu atira nele, que ele cai na cabeça do bicho e mata o bicho. Caramba. Olha, aquele bicho que eu ganhei aqui, não é isso? É. Nossa, estou na alma. Claro que eu estou jogando mais relax também. Mas se eu estivesse jogando pela primeira vez... Olha, o cara atirou no zumbi e saiu, viu? Nossa, velho. Estou na alma mesmo. Está em danja. Só que eu sei que tem sangue aqui, olha. Qualquer toque de qualquer animal, o zumbi me mata. Eu estou em danja. Danja é o último toque, já é. Está no fio da navalha, mano. Fine. Está tranquilo, está favorável. Vamos lá. Vamos lá no restaurante agora. Trago o restaurante aqui. Temos mais duas pólvoras aqui. A pólvora só começa a funcionar para mim na terceira zerada, tá ligado? Porque esse jogo aqui, ele tem esse estímulo de você zerar várias vezes, entendeu? E a pólvora já consegue fabricar pólvora melhores. Então eu nem me preocupo em fabricar muita pólvora agora. Claro que eu vou fabricando, entendeu? Só que eu já dei mole para poder demonstrar ali a... Tem que pegar o pé de cabra aqui, olha. Olha. O pé de cabra está aqui, olha. Para levantar uma tampa aqui do bueiro aqui, né? Arrombar isso aqui, né? Só para arrombar isso aqui. Calma, eu não sou um zumbi. Meu nome é Carlos. Eu sou do grupo do Umbrella Barrales. O que é o seu nome? Jill. Jill. Você disse que você pergunte a uma Umbrella Barrales? O que é o seu nome? Eu espero que você esteja longe agora. Eu estava despreguiçando ele. Mas a missão foi ruim quando a gente foi lançado. Estar! Estar! Vamos lá, vamos lá. Temos duas opções. Se esconder. Ou enfrentar um monstro. Vou correr dele. Vem. Espera. Não cara, tem que usar a opção do jogo também Aí não é necessário, ele vai liberar só sangue pra mim só nessa aparição aí Só que o filho da mãe enganou a gente Quebrou o negócio, a gente vai ter que voltar pra enfrentar ele Entendeu? Mas quem tá jogando pela primeira vez, já vou fugir Mas se enferra de qualquer jeito Entendeu? Então é obrigatório Não, não é obrigatório, você pode fugir Tchau Sai da frente, inútil O cara, ele já me acertou, já me... Olha lá, liberou a parada Uma porrada dele já me deixou onde? No caution Atenção dele, ó A porrada dele tirou metade do meu sangue, uma porrada Olha lá, viu o sangue, viu? Eu nem vou enfrentar isso, só pra mostrar pra galera a trollada que o jogo dá, entendeu? O jogo dá uma trollada nos noobs Quem for noob e vai jogar esse jogo aqui, mano, vai chorar, velho Vai chorar lágrimas de sangue Que esse jogo aqui é pra matar noob Micael Não, Micael não chega nem pra esse jogo aqui, velho O negócio do Micael é GTA com rolamento moda, munição infinita e acabou E ficar se matando E ficar se matando, ficar se matando, é O que? Você está sonhando? X lixo, Micael Eu vou cortar a história, vamos lá, vamos lá Oh, agora você fugiu? Ah, ela cargando o fuzil, é muito maneiro, não é? Pai, eu como que deve ter aquele... Agora, calma aí, calma aí, silêncio Silêncio, agora eu estou tentando me lembrar o que tem que fazer Pra ali, pra... pra cá Concentração, concentração O cara ali some, aparece e some Máquina A filha dele a gente vai achar lá pra frente Ali é a entrada do restaurante, olha Só que a gente já foi lá, não precisa ir lá de novo Oh, quase me saiu Tá aqui, aqui, aqui Ah, tá me zoando aqui Parece que é malandro, tá sem as pernas Oh, tadinho Tadinho Toma, aço Não é bombril, mas é lã de aço Vamo lá Bom, vamos ter que guardar isso aqui agora Vou organizar a parada, né? Vou deixar... né? Isso aqui é sangue Munição eu vou deixar mais pra cá Deixar esse bagulho de munição aqui, ó Deixar esse bagulho de munição aqui, ó Deixar aqui, ó Munição Lockpick, lockpick 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 por enquanto tem que andar com ele Pra destravar algumas coisas, ó Que bolo dá pra estudar mais longe Ah, vai mais Parulho Parulho Pra lá vai pra onde ir? Ah tá Acho que pegar a pedra aqui Você vai entender Eu tenho que andar com sangue Aqui temos uma foto aqui Tá vendo a foto ali? Sim Uma foto aqui A foto foi dos acontecimentos Cara, isso é uma cidade Os zumbis invadiram Aconteceu essa parada aí Olha lá, aquele primeiro enigma Não, isso aqui é só o painel As animações desse jogo É muito bela Olha o fogo Na época Você olhava esse jogo aí Você ficava com a boca aberta Até hoje esse jogo me impressiona Com a simplicidade Com as coisas que tem Que foram acrescentadas Que a série Resident Evil A série que Pra mim morreu Nos 128 bits Tá jogando? Resident Evil 5 6 E o 7 Fichinha perto desse jogo Claro que eu sou o cara Que eu já joguei esse jogo Não, vi a Vanessa Tá, filha da polícia Que desgraçado Toma Pô, me deixou mal O cara Caraca, o cara ainda ia levantar Aqui é a pedra É Sai Mais uma foto ali Tá vendo aqui a foto Fotos Quantas fotos tem? Aquelas Fotos, cara Só em todo lugar tem foto Olha A assadeira pra ter aparecido Alguma coisa aqui Eu tô ferido Tem que tomar um jeito De me curar É o que? É só o estado Tá em cálcio Metade de sangue Esse jogo aqui Na televisão de tubo Na minha televisão aqui De 50 Que tá aqui atrás de mim Se eu não tiver Eu zerei Na televisão de tubo A primeira vez Pô, tem que me divertir, né? Agora eu tive que Capturar a imagem Te falo que A imagem Quando captura Perde muita coisa, né? Tá faltando um ainda Tá faltando o que agora? Comecei com ele Tem que ir lá Pegar a bateria Eita O que eu vou fazer? Aqui é Restaurante, né? Restaurante Restaurante Vai A restaurante Qual é a restaurante? Olha A restaurante Água eletrificada. Caraca, me deu um branco agora. Ah, já sei. Caraca, esqueci de pegar uma pedra, tu acredita? Lá, lá pra trás? É. Sério? Esqueci agora. Lembra que eu falei assim? Ah, tem que ir lá buscar um negócio lá, você lembra? Lembro. Eu falei, ah, tem uma besteirinha lá. Lá tem um negócio que a gente vai precisar também. Não vou botar essa não, a gente volta. Vai ter cachorro lá. Até esqueci desse detalhe, mano. Vacilo, meu. Também tem muito tempo que eu não jogo, né? Zerei esses dias também, zerei uma vez. Mas eu não decorei tudo, tudo, tudo. Aí depois eu quero zerar pro canal Silent Hill jogando no console. Entendeu? Aqui você tem um confronto com o Nemes aqui. De novo? Ah, aqui não agora. Não vai ter nessa jogada não, mas você tem um confronto aqui no Mercenários. Esse jogo é assim, cara. Toda hora tem que voltar um monte de atrás. Vou ter que voltar aqui depois ainda. É. Vai entender porquê. Caraca, como assim, velho? Quase me acertou, mano. O truque é pra você matar os dois de uma vez com uma bala. Tem que ter sorte também. Você vai lá, corre lá. Vem pra cá e depois atira no latão, entendeu? É ali, ó. Aí tem barulho dela também nas portas. Aqui é jogaço rápido. Pô, eu esqueci da pedra, velho. Que vacila. Olha aquela porta que você falou. Que não tinha... Que só era a sangue. Eu só lembrei do cartão, só. Aqui acho que tem um cara aqui, ó. Não, tem não. No 2 aqui tu passa, aqui tem um cara deitado na virada da câmera, pra que sacanear. Esse jogo tem muita pegadinha, mano. O Capcom zoou muito nesse jogo aí. O outro que eu digo é... Aqui, ó. É aqui, mano. Deixa eu ver se eu me engano. Falei? É só esse aqui só. Só isso que a gente precisava. Não precisa nem mais lá. Esqueci daquela pedra ali. Fiquei... Que eu foquei no cofre, tá ligado? Fiquei no cofre e esqueci. Esse é bom, tá ligado. Tá sendo reagravado pro meu cérebro. 4011? Qual o número? Sabe o que eu falei? Tá bom, mas tá chegando já, né? Vamos lá. Agora vai tá certo. A primeira vez que eu joguei foi uma merda. E você joga, você sofre muito na mão dele, velho. E você tem que jogar... Até pra você enfrentar ele, você tem que saber os pontos certos de atirar. Porque se você atirar, mesmo acertando ele, você não trava ele, entendeu? Então você tem que acertar em momentos que ele estiver te atacando e, tipo assim, tu fica correndo. Aí ele vai dar um soco em você, ele erra o soco. Nesse momento, tem que acertar ele. É como se fosse uma disputa de... Uma trocação bonita, né? Agora tem que botar tudo isso. Esse jogo aqui que eu disse, cara, quando você joga a primeira vez, você leva tanto susto. Depois que tu joga a série Resident Evil, ou tu joga os antigos, os novos é mais pra criança jogar, entendeu? Mas os de adulto, que é esse aqui. Esse aqui é de adulto, velho. Esse aqui é um jogo pra criança passa batido. Você que tá acostumado a jogar no PSO ou no PS3, vai jogar esse jogo aqui, tu vai chorar, velho. Olha, tem um bicho ali, percebeu? Só pelo som, presta atenção no som. Não prestou atenção no som ainda? Eita, as patinhas dele. Se você ouvir antes de ver, melhor. Você se prepara. Bem, agora sim. Pra cá. Agora vai dar bom, agora. O bicho, cadê o bicho? Acabecendo. Dá pra, tipo, a gente tá informando, né, mas dá pra tu ouvir ele? Dá. Dá? Tá, 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 tá. Já enfrentei ele umas três vezes, você não prestou atenção a como é que ele chega? Não. Eu vejo o lugar da janela. Tivemos que ir lá, tivemos que ir lá, tivemos que ir lá, buscar lá na delegacia, pedra. Agora eu vou aplicar a pedra aqui. Na delegacia, no mesmo lugar que você coloca a senha do 40011 lá, beleza? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Bom, agora podemos passar aqui agora. Tá trancado aqui. Eu não viro nada. Pra cá Não, pra cá não Vou pra cá logo Fazer um serviço só, entendeu? Essa parte aqui é tensa, mano Não, vou ficar falando Você vai prestar atenção Não vou ficar dando spoiler do que vai acontecer E ele pisou no prego Aqui tinha munição Mãe Pega logo esse sangue aqui logo, né? Não vou usar agora não Só vou levar Só momentos críticos que você deve salvar Não é toda hora não Fez algumas paradas muito importantes Mas lá dá uma salvada, entendeu? Não vou salvar toda hora também não Os três pro saco Tô vendo que eu primeiro concentrei tiro no latão, entendeu? Acho que se trazer a mangueira Agora eu dei mole Era pra tirar daquela mangueira elétrica Eletrônica Cabo de energia Pra colocar aqui, ó Não, mas eu vim buscar outra parada aqui Você é um dos sobreviventes do time de rescate, certo? Eu só conheço seu teatral Carlos Como uma garota como você Acabou a survive? Ei, eu não sou de uma ordem Eu sou de S.T.A.R.S. S.T.A.R.S. Você quer dizer S.T.A.R.P.D. S.T.A.R.S. 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 S.T.A.R.S O cara tá ferido, tá vendo? Isso parece ruim Ah, eu vou me acalm Fui atacado com o vimiro Fio 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 No Gana Débora Fio 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 Eles Fio Centro m let's he At ho w m t is Você está bem? Por quê? Mas, Sajant, precisamos de ajuda! Você está em um instante, você, me, e a tena e a half, e é isso? E o que você está fazendo? Se não cooperar, não vamos sair daqui 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 daqui! Fim. Então vamos lá. O que é o nosso plano? Estamos indo para a área do clube, que é o designado de um helicóptero para o seu trabalho. Um momento em que a gente quer dizer que o helicóptero irá voar e nos tirar. O que é isso? O que você precisa para poder o trem funcionar? Na tua opinião. Como é que o carro anda? Vamos do básico para você. Motor. Mas o motor precisa de que para funcionar? Bateria. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu precisava pegar esse aqui. Vai entender porque logo agora. O bagulho aqui é doido. E vai ter o primeiro enigma do jogo. O enigma é até simples. Entendeu? É um enigma simples. Não tem nada de... Mas é um enigma... Assustar! Tomei! Tava distraído. Ó, pólvora B. Tem que misturar com duas. Tem que misturar... Caraca, agora de cabeça eu não vou lembrar. Eu vou guardar essas pólvoras aí. Você tem pólvora? Vou guardar essas pólvoras aí que eu vou... Vou fazer munição... Vou fazer munição explosiva para você ver. Agora que a gente pode ir aqui tranquilinho. Lembra que eu ia vir aqui e não acabei no hino? Você vai saber o motivo agora. Eu não dei spoiler para... Para você não entender de cara que vai entender uma coisa... Cachorro. Não tem não. Não tem não. Aqui ó. Vou usar essa aqui agora. Essa alavanca enferrujada. Massa... Qual é a situação essa aí? Não sei. Aí arrebentou. Aí eu vou ter que usar essa aqui agora. Aquela chave de boca. Ah, por causa disso eu não uso isso agora. Porque eu tive que buscar ela lá no trem. Eita, Jill. Que popozão. Isso aí já é sacada da Capco. Botar esses popozão assim na cara. Já foi, ainda continua aqui. E essa chave ainda vamos utilizar mais uma vez ainda. Daqui a pouco tu vai saber por que? Aí ó. Aqui. Barulho de que? Zumbi. O cara tá falando que tem uma horda de zumbi vindo pra cá, entendeu? Ele vai lá tentar atrasar. Eles estão vindo. Eles devem estar sentindo a cidade aqui. Caraca, quando você joga a primeira vez aí... Isso aí assusta, cara. Porque tu dá pouca munição, Daniela. Deixa que eu cuido dessa, meu bebê. O que você está fazendo? Não, mas eu gosto de falar isso. Carlos! Michael, não! Tem um sangue ali brilhando. Vou levar esse sangue também pra guardar, né? Só pra falar da nossa collection, né? Agora tem esse primeiro enigma aqui, ó. Isso aqui... Primeiro já foi. Segundo já foi. O que que é isso? Enigma. Mas pra que que serve isso? É, pra você liberar pra você continuar o jogo, né? Pra que que serve enigma? Não. Você resolve e pega o que tem que pegar e vai embora. Eu não entendi nada dessa coisa. Ah, mas não precisa entender, cara. Isso aí é enigma. Não é pra você entender. Pra você fazer uma vez... Quem faz pela primeira vez, sofre. Não! Relaxa. Eu não estou morto ainda. Relaxa. Eu não estou morto. Estou descansando. Você está bem? Não. Estou bem. Estou bem. Ah... Esse héroe está mais difícil e parece. Simbora. Animação. Aí ela tá sozinha, percebeu? Não, mas essa é roupa da animação. Aí... Não é em tempo real não. Esse é CG. Não é em tempo real não. Esse é CG. Vem embora. O cara foi embora. Eu apertei select pra poder adiantar a cena. Não vou ficar conversando mal o tempo. Não atrapalha a jogada. Agora vamos a segunda parte agora. Outra enigma agora que vamos ter pra resolver. Ó. Ah é. Tem que passar isso aqui. É. Quero. Não. Não pode passar. Estou bem, mas... Se você não haha, não serve muito doente. Certo? Pegamos esse livro de concreto da estátua, correto? Exato. Pronto. Você vai entender agora o que está acontecendo aqui. Pegamos o livro lá. Você lembra que a gente mexeu naquela cachoeira e ela eletrificou? Essa cachoeira, se você pega aquele objeto lá e tenta sair com ela... Nossa! O cara me deixou uma furada. O cara me deixou uma furada, viu? É o Carlos. Passou voado e deixou subir para mim. É aqui. Presta atenção no som. O que você está ouvindo? Descarga elétrica. Você não presta atenção no som. É por isso que os jogadores mais antigos são melhores jogadores do que os mais novos. Você não presta atenção no som. Agora você viu. O que está gerando o som? Então... Você não presta atenção. Quando você tenta retirar esse aqui... O que acontece? Olha só. Olha lá. A eletricidade passa na água e se você for encostar você perde sangue. Eu não vou encostar porque eu sou otário, né? Entendeu? Então a gente tem que colocar esse... Esse... Negócio pegou lá na estátua. Olha lá. Lembra? Agora vamos pegar aqui, olha. Não vai sair a água. Mas o que tem que pegar isso? Você vai entender logo, logo. Eu vi que você demora a entender as coisas. Tem que ir para onde que me deu um branco? O cara da vida, mano. Vamos dar uma voltada agora, presta atenção. Só que depois a gente vai ter que ir lá naquela parte que eu falei, da mangueira. Vamos. O carro está lá na frente. Tá vendo? Outro é outro sobrevivente também, né? Tu ouviu o barulho de tiro? O cara, o Sapi tá andando pela cidade? Não, foi ele não, eu escutei a voz de outro cara. Escuta, cara. Presta atenção no som do jogo, você não aprende a jogar, mané. Tô ensinando, tô ensinando, assinando, cara. Não seja noob igual o Mikael. Você não aprende, cara. Presta só no som para você entender o que está acontecendo em volta de você. Vou guardar aqui de qualquer jeito que eu vou nem usar. Estou dando errado. Deve voltar agora. Quando eu for lá, eu vou precisar de espaço. Eu vou trazer... Não, 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 não. Volta. Acabei de dar um branco nesse jogo. Porque eu joguei Resident Evil 2 também. Aí o 2 confunde com o 1, entendeu? Acaba confundindo. Vamo que vamo. Acaba confundindo uma coisa com a outra. Mas não tem importância não. Filha da morra! Morra, malakói! Ele tem munição. Mano, para quem joga a primeira vez que está jogando todo cagado, tu joga esse jogo todo cagado. Sem munição. Eu ainda estou blindão aqui, mano. Mas quando está sem munição, tudo te assusta. Eu vou ter que voltar aqui de novo. Olha o bicho ali, viu? Prestou atenção no bicho? Ou você não prestou? Meu Deus, eu tenho que ensinar muito para esses jovens. Papá já pegou o negócio ali, né? Então a gente retorna por aqui. O que a gente pegou ele agora? Na cachoeirinha? Estou dando a dica do que eu vou fazer aí, né? O que é que nós pegamos? Isso, presta atenção. Ali é o restaurante, a gente vem para cá. Ali é o restaurante, a gente vem para cá. Ali tu corta cabelo, se quiser cortar cabelo ali. É? É, pô. Tu viu o escrito ali, não? Você não pode ir lá? Claro que não, né? Só que é uma cidade. Cidade tem tudo. Tem lugar para você estacionar o carro. Tem restaurante, paixonete. Ah, assustar sua mãe, seu filho da mãe. Eu assustei. Chora. Ele não morre não, mano. Pronto. Não se assustou? É porque eu estou jogando. Depois eu vou deixar você jogar. Não. Você vai zerar esse jogo aqui. Só eu falando o que tem que fazer. Eu não. Tem medo? Eu não. Fala assim, eu tenho medo igual o Mikael, fala. Eu não. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos. Vai colocar a mão. Sou. Para pegar o que? Para pegar o que? A bateria. Vou tomar um sangue desse aqui, velho. Na moral. Apesar que eu não preciso, mas eu vou levar esse sangue comigo, né? Passar um. Agora, a gente vai lá onde eu te falei, do monstro. Lembra? Que eu falei que a gente precisa desse ali? Tu vai entender logo, logo. Olha lá. Esses cadáveres que tem na rua aí, se for policial, você pega munição, entendeu? Se for policial, você pega munição, entendeu? Se for civil, tu pega documento, pega foto. Quem está zerando pela primeira vez, o ideal é pegar tudo. Que é para aumentar a pontuação, entendeu? Se for que eu estou tudo bem aqui, meu rapido. Aqui, ó. o bichinho do capeta quer atrapalhar olha lá viu chora aqui a gente bota a bateria e desce aqui isso é um load desfaçado mas pra que tem que dar load o videogame é de cd ele tem a leitura apenas pro cd é que nem um jogo de ps3 xbox você instala no hd parte do jogo tá vendo munição não não aqui tem um truque aqui você passa batido não mano volta tem ali só que eu ia explicar acho que sim que tinha um monte tem que tirar aquilo ali só que eu não calculei bem ela veio morder meu pé larga meu pé é feio todo viado é feio todo viado é feio eu tô eu hein pambi loadzinho de leve eu adoro esse load eu adoro esse tipo de load é um load rápido né no termo de desfaço lógico rapidão não atrapalha isso aí não atrapalha o clima aqui é outro enigma esse enigma aqui é mais chato como é que funciona você vai ver aqui o número da porta pra abrir ela 115 volts a 125 volts tá vendo viu aí a gente tem que gerar aqui ligar o gerador olha ligamos o gerador nossa ela é amarelinha mano era pra gente ter guardado aquela munição lá cara é mole agora essa aqui por exemplo pra abrir essa porta aqui a gente precisa nossa apertando a gente precisa de 15 a 25 volts certo vamos fazer agora a combinação agora pra gerar essa voltage de 100 a 15 volts errei 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 botão viu tá de novo azul vamos aí red você abriu uma você tem que gerar uma voltage que a porta pede você não entendeu ainda vou desenhar pra você aqui vou explicar de novo a porta precisa pra ela abrir tem que de 15 a 25 volts aí você gera num painel aqui a energia necessária pra abrir ali não pode nem ser mais nem menos gente rei feio nessa vide 25 nossa como assim ae sentei abriu as duas portas eu poderia abrir só a principal e ir embora tá ligado a principal é essa aqui você pega o fuzil fuzil de energia eu tenho uma escolha pra fazer posso usar a saída de emergência sair ou eletricutar os no vivo ou eletricutar eles toma delicinha hein se você não morrer cara você já ganhou muita coisa se você não morrer olha o que eu achei ah mano não posso levar velho tá de sacanagem já dá assim combinar duas aqui ó tem que descarregar esses itens lá mano tá ligado nossa granada aqui ó vamos embora você entendeu agora o seligma o que você tem que fazer nesse seligma aí você tem que dar a carta certa a carta isso aí demorou entender essa aí não demorou duas horas só né rapidão né vamos embora vamos embora tossindo não vamos embora agora que eu tô voltando eu vou levar essa munição aqui colete agora que nós vamos ter que fazer agora vamos ter que ir lá no baú vamos ver qual é o baú mais próximo só pode carregar lá calma aí o baú o baú mais próximo bom mas é que tem dois baú próximos tem esse aqui e tem esse aqui são dois rápidos podemos pegar esse aqui mesmo vamos naquele ali mesmo né já pega vai pegar a mangueira já passa lá pega a mangueira já resolve né pra cá não é pra cá calma aí tá certo calma aí tá essa parte aqui é meio tensa agora vai ser vamos ter mais uma parte tensa agora preste atenção tá com saudade dele já ele não tá com saudade de você o intuito do Nemez é te matar aqui ó no server state entendeu o intuito dele é te matar ah mas eu quero ter ele daqui a pouco a gente vai precisar desses itens pra voltar guardar as armas munição cadê a munição daqui é munição essa é a munição de onde vamos guardar aqui depois a gente dá uma arrumada depois né correto eu vou deixar esse aqui ó você não vai precisar não não agora não agora não mas tu vai entender porque quando eu voltar só que eu preciso de eu tenho que precisar de três eu tenho que precisar de calma aí eu já acho que já dá já vai entender agora o que eu vou fazer preste atenção a última vez que a gente vai usar a chave o que eu acho que a gente vai fazer com essa chave aí que tal hein gente caraca me deu um branco agora calma aí não não é que não volta você gostou do né é forte alto né malvado tu gosta dos malvado eu não gosto eu quero ver ele calma aí que daqui a pouco tu vai ver agora tu vai ver se você tivesse jogando tu nunca iria querer ver ele nunca é porque tu sabe que eu tô com máquina de controle né é mole né ver ele né agora a gente vai ver ele vai 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 caraca esse jogo aqui é muito épico mano eu acho que tipo assim o cara que fala assim ah Resident Evil 7 5 6 e nunca jogou nunca zerou nunca nem falar jogou porque a pessoa joga 10 minutos perde toma sufoco e fica com medo e mexa nas calças nunca mais quer jogar nunca zerou a série por completo nem fala nem fala pra mim nem fala pra mim entendeu não só do Hotel 7 não tem o Code Verônica vai ver a gente vai trazer pro canal aí você vai entender entendeu tem os mais antigos aí que são muito melhores que os mais modernos entendeu vai entender aí por parte vamos por parte vamo lá mano tem um tem um no Resident Evil Code Verônica que saiba pra Dream Quest PS2 e você tem que acertar no coração do chefe mano vai acertar pra tu ver testa a tua habilidade como jogador ó tudo quieto ó ó ó ó ó ó ó ó se você estivesse jogando teu susto seria 10 vezes maior mano tipo o que que é isso? tô acertando os corvos mano parece que a gente te ataca? claro ó tá precisando que eles são só de feiti são inimigos também ó ó olho no lance olho no lance olho no lance tão ensinando você não tá aprendendo depois tu vai jogar sozinho ó mangueira aqui tá vendo a mangueira? olha lá ó usar uma chavinha de 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 bombeiro pra tirar a mangueira tá vendo? atirar mas precisar dela então vamos fazer o que? descartar descartar isso aí cara a primeira vez que tu joga esse jogo aqui mano você guarda tudo que é item achando que vai precisar pô mas aí você fica preocupado se eu precisar tu não sabe entendeu? eu já serei cara quando eu contava quando eu contava eu já não conto quantas vezes eu zerei esse jogo mais quando eu contava a última vez que eu contei era 40 mas eu parei de contar muito tempo então eu não sei quantas vezes eu zerei esse jogo aqui e é um jogo que dá vontade de jogar sempre não é aquele game que você joga ah tá bom zerei chato aqui ó vamos usar a mangueira aqui ó vai entender por que machugar machuque ó vou me dar a tv incrível né vamos lá vamos lá barulho da água viu pisando na água os jogos modernos não tem esses detalhezinhos esses detalhezinhos só esses pequenos detalhezinhos na construção é um tijolinho vamos ver se está fazendo uma casa olha lá a lâmpada olha lá e é o play 1 agora aí você pega os jogos de nova geração no ps4 no xbox one jogos feitos na coxa aí toma segura esse jogo bosta aí joga aí isso aqui ó a gente vai usar isso aqui a gente vai usar isso aqui pra pegar munição chora na minha esses bichos eles são muito nojentos velho ó olha o som iaaah seu otário toma viu o que eu fiz com ele você viu o que eu fiz com ele o que eu fiz com ele ali eu atraí ele pra armadilha entendeu jogo dá algumas opções pra você fazer isso aí quando puder fazer passa ó vê se consegue entender o contexto agora o cara gritou assim espere o Nicolas assinou o cara né aí ele falou que não teve escolhas porque ele ia se transformar num zumbi temos que agora fazer um um outro ó temos que entrar nessa porta aqui tá vendo faz atenção tem atenção filhão tô explicando aqui já joguei mil vezes esse jogo que ele ia me ensinar pô você vai na missa que é que é ensinar o padre a rezar ela ó você quer acessar o computador aqui ó tá vendo ele vai pedir uma senha ele vai pedir uma senha tá vendo qual é a senha 41 não senhor aqui é outra coisa deixa eu ver se eu consigo de cabeça erro só existe duas cenas nessa parte aqui como eu não lembro outra de cabeça como é que você descobre assim você vê na tv cara aqui ó tem um controle remoto que você liga aqui a tv ó vai aparecer um comercial ali ó South Spring viu era com PH ou com R Spring tu nem sabe né velho tu acha nada tu não sabe só fala não sei mas bonito eu acho não existe só existe duas cenas então aquacura e South Spring são essas duas cenas desse jogo aí como eu não lembrava da segunda eu tive que olhar a televisão mas é bom dica pra quem tá assistindo aí lembrar da detonada entendeu você viu que era como que apareceu ali quando você tá lá é viemos buscar só isso aqui só só isso viemos buscar ó o que que é isso aqui olha adjetivo olha olha adjetivo 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 se é pra misturar com a gasolina que tá na nossa nossa mala pra gente dar pô achei que era seis achei que contei errado vamos lá vai gerar uma cena em CG agora hoje em dia a gente joga o CG que ela é cena de filme aqui é simples é só acertar esse negócio ali que não for mais assim acerta aí aí isso é pra atrasar eles né na verdade só pra atrasar toma sai daqui agora dança toma toma tinta uggling tinta prisão tinta fahr Jordana Você a eu fancy item pertence da Agora aqui? Ah, filha da mãe! Asa porra! Lagando o misso ele! Ai! Toma, seu atalho! Nossa, o cara me feriu bonito, hein! Você tá dormindo, filhão? Ué? É o Nemesis, filhão! Como que foi que ele apareceu? Do nada! Tempo nem de reagir, apareceu já... Já apareceu aparecendo ele! Faz rebala, porra! Cadê o combustível aqui? Cadê o combustível aqui? O diesel! Ó, o binaco é esse aqui! Só que o que acontece? Eu vou lá buscar a munição que ficou lá pra trás! Buscar a munição que ficou lá pra trás, certo? Então vou ter que... Vou ter que liberar um pouco de espaço aqui! São seis! Eu vou lá buscar a munição que vai ver! Opa! Ah! Já ia pra lá esquecendo o negócio! Você vai aprender, calma! Isso aqui, ó! Nossa! Calma, hein! Quase que ele me matou! Sério? Ele me acertou duas vezes! Eu não tava esperando ele aparecer, mano! Olha! Ele ia sair daí, né? Ele saiu! Quebrou ali, ó! Bateu ali, quebrou! Deu mole! Perdeu o confronto, filhão! Deu mole! Deu unir! Namorar, prender o lugar! Passear, prender o lugar! A planta vermelha... Ai, filha da... Pum! Agora ele me assistou! Hã? Também me assistou! Hã? Também me assistou! Pum! 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 Cara! Se você jogar esse jogo aqui, à noite... No som... No som alto! Mano! Você vai cagar nas calças! Simplesmente! Vamos apagar! Você vai... De noite tem que ser... De noite tem que ser colosão apagar! É porque fica complicado! Uma vez que eu estou jogando um jogo de terror... A galera quer ver meu rosto! Não, mas... Bota facecam! Aqui, ó! Munição aqui que eu falei para você! Dança! Ah, você fugindo de moto! Ah, caraca! Não veio pólvora! Queria que tivesse visto pólvora! Vê essa munição aí! Eu gosto quando vem pólvora! Tá ligado? Eu não vou usar lança-granada! É! Mas se eu fosse... Para enfrentar o Nemesis... É o principal! Pega esse aí! Se eu for jogar no modo Hard... Eu acho que vou enfrentar ele normalmente! O que é? Agora tem que ir para lá ou para cá? Ah! Me deu um branco agora! Para cá! Agora eu vou... Ih! Vai dar! Ih! Nem falo o que vai acontecer agora! Nem falo! É uma parada que assusta mais que o Nemesis! Não que nem seja assustador! Não que nem seja assustador! Galera! Eu recomendo vocês que joguem esse game aqui! Galera! Eu recomendo! O Nemesis! É quem já jogou! Claro! Tem muita gente que nunca jogou esse game! Deixa nos comentários aí! Se assusta! Que se você não joga! Porque que tem gente que não joga! E joga que nem ferrando! Nem ferrando! Não joga esse jogo aqui! Nem se a vaca tossir! Nem se a vaca tossir! Gritar! Cantar! É para lá! É para lá! O que vai acontecer agora? Caraca! Dei mole agora! Ah! Lembrei! Agora vamos ter que... Vamos fugir de trem agora! Fugir de trem? Fugir! Pegar o trem! Botar para andar o trem! Tá! Só as armas! 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 Agora está na nossa vez! Caraca! O problema não vai aparecer não do trem! Vai ser complicado agora! Agora... Agora é uma hora que eu vou... Eu posso morrer agora! Nossa! As vezes cai! E vem voado! Sai, capeta! Sai, 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 sai! E vem voado! Eu vim! Pá, pá, pá! Mas é que está com um demônio no corpo! Ali tem munição! Esse jogo foi feito muito rápido porque eles usaram parte do cenário do Resident Evil 2 Então já adiantou bastante o serviço E colocaram alguns cenários novos Presta atenção, não tira o foco não O que está acontecendo? Está tremendo Terremoto Terremoto? Não está vendo terremoto não? O que eu não acho errado é a morte Aquilo ali faz parte, mas não é esse que me assusta Você vai prestar atenção agora Você tem que ficar mais atento Você tem que analisar os detalhes Já falei para você O certo é eu salvar agora Porque agora vai ser uma parte perigosa Só que eu não vou salvar Eu vou ser ousado Entendeu? Entendeu? Eu vou ser ousado agora nesse momento Muito ousado Mas eu posso pagar o preço alto Para essa ousadinha Vai dar game over Mas só vem tão pouco que Tá ligado? Mas eu vou ser ousado Eu Eu quero enfrentar essa situação Tu vai se ligar agora Agora Eu nem usei aquilo ali Eu poderia ter usado Na hora que o bicho está embaixo Tu atira o cachorro na cabeça dele Pallet Pallet Vamos lá Vamos lá Pra cá Pô, já estou ficando mais tenso Só ir pensando o que vai acontecer Não, cara Nemes não é dificuldade para ver Nesse jogo Você sabe disso Gostou da viradinha? Perfeita, viu? Tem gente que não consegue jogar esse jogo aqui, cara Por causa... Aqui, você bota pra... Vai, tenta dar um pouquinho Me fala aí Vai, vai lá Corre Tô tentando Volta, volta, volta Volta de frente, né? Porra Esse 9 nem tinha corretagem de tu, hein? Cara, na minha opinião Pra jogos 3D Nessa proporção de câmera Melhor estila esse tipo de controle Pô, é complicadão Complicadão? Você achou complicado? Aham Pô, porque... Toda vez que eu passei por essa parte Eu vejo no... Eu sempre... Foco no carro de polícia ali No número 25 Aí, essas plantas vão levar, né? Agora... Agora é a hora Eu vou precisar dessa plantinha aqui agora Por isso que eu não peguei antes Que é pra usar agora Entendeu? Complicado Agora vai ser complicado Tu reparou que eu peguei um monte de sangue? Essa hora aqui, filho Pra quem joga a primeira vez Não era isso que eu tava pensando, não Filha da mãe Caramba Filha da mãe Desgraçado Levanta, levanta, levanta Nossa, vai me matar Nossa, desgraçado Não é o neníssimo não? Não neníssimo não Nem me preocupou Vem 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 Vão, nos saltaram Ah, não é ele que eu tô me preocupando Nem eu lembrava dele, mano Nossa, a segunda parte da arma Tem que usar um sangue à toa, mano Nossa, só o seu combinar Ah, é, filho Hum, bem mole Ah, é a... Apolgação do confronto, né, mano Um enxerto Conhece o Enchefter? Enchefter é aquela doze Assim, uma só Tem a doze Tu atira, frente e pra trás Vou te mostrar lá no menu Vou te mostrar a diferença A doze boa pra caraca Mas agora que me preocupa Agora demore mesmo Agora que me preocupa agora Nossa, ela levanta a bazuca com a mão De uma maneira Pena Você atua nessa posição aí O que você vai fazer Se você... Nossa Vou botar essa arma Você tá pesando nela Filha da mãe Sacanela O que é? Isso Vai me acertar Vai! Filha da mãe Vai! Filha da mãe Vai! Vai! Ah, moleque! Sem me acertar Nenhuma vez Nenhuma vez Chora 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 Não me enamorando Agora só Gasolina Gasosa Temos gasosa O que mais? Colocar lá Fusivo pra funcionar né? Olha só Parece que estamos prontos para ir Aqui, peça isso Presta atenção Pegue isso Me dê alguma coisa Munição Inflam... Inflam... Sei lá... Inflamatói Sei lá... Munição inflamada Ok Ok Uh... Nicolai Nicolai Não vai nos juntar Eu entendo Eu vou operar o carro, vamos lá Deixa que eu opero Vamos lá Vamos, vamos escapar desse lugar Tá maluco Tá até agora aí Tá ali esperando a salvação ali Ah, ajuda né, cara Pô? Não tem dinheiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro Tem que tirar da cidade Quando você se machuca Você vai no hospital Ou o hospital vem pra você? No hospital vem pra mim Ah, é? Não O prédio sai de lá e vem aqui em casa? Não Não Olha lá Vamos prestar atenção na parada ali Prestar atenção na parada Vai com barulho, velho Nicol! Temos uma surpresinha aí Nicol! 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 Olha aí É isso aí É O cara foi herói, mano. Ele se matou? Se eu não te respeitei isso, ele ia matar todo mundo. Tá dentro do trem? O que eu não faço? O que eu não faço? Me ajuda. Pular pela janela ou usar freio de emergência? Usar freio de emergência. Usar freio de emergência. Quebra no vidro! Nossa! Quebra no vidro! Chegamos à torre do relógio! Finalmente! Aí que a gente vai enviar o sinal. Pra você reestigatar, tá vendo? O outro maluco! O outro cara que tava dentro do trem! Tá ali! Tá comigo pra ele saber. Tem um ali em cima, né? Tô precisando acertar ele não. Tenta pra estar preso lá na tela. Ai plantinhas! Ai plantinhas! Como eu gosto de vocês. Como eu gosto de vocês. Como eu gosto de vocês. Pô, vai pegar roxo? Plantinhas do coração. Plantinhas do coração. Guarda essas plantas lá. Vambora. Plantinhas do coração. E aí? Bonita essa sala, né? Vambora. Agora, na minha opinião, vai ver o enigma mais difícil do jogo. Segundo a minha opinião. Entendeu? Nem, meu Deus. É, combina com aquelas duas anonas. Guarda as munições. Eu vou fazer um enxaster agora, um enxaster. É assim? É a doce que eu te falei. Pô, senhor, por que você não usa as outras armas também? Vou usar agora. Ah, cadê ela? Está lá para baixo. Onde? Pô, essa coisa está lá. Sobe. Ela ali, ó. Ah, tá. Hum. Usa ela agora. Não, eu sei, mas eu estou falando, tipo, usar a magma. Vamos usar essa aqui, ó. Vamos usar a doce. O que? Hum, cara. Tem pouca condição de doce. Usa ela aqui. Usa a magma. Deixa uma limpa depois. Continua o detonado bonito aí lá para não perder tempo e não morrer, tá? Está dando mole com o docezinho aí. Já era. Olha, presta atenção. Olho no lanço. Olho no lanço. Caramba, velho. Olha só, mano. Sai. Que legal. Porra, cercaram esses viados. Solta, porra. Vai morrer da sua mãe. Sentaram, mané. Porra. Nossa. O que? Carlos, eu não acredito. Você está vivo. O que é que é o meu? O Carlos? Carlos, eu não acredito. Você está vivo. Se você está vivo, gente. É ele? O que você está falando? É ele? É ele. Ele que é, louco? É o Carlos. Não é o cara ali, velho? O que é? Não sei. Não sei. Não sei. Você não pode ter muito tempo para nos dar a volta. Você acha que eles podem confiar em seu plano de evacuação? É só um pedaço de... Eu não acredito que eu gosto de ligar no segundo dado. Mas nós não temos nenhum... A galera gosta de jogar no modo isso de jogo. Sabe por quê? Apagar save state. Você sabe o download. Entendeu? Tem que encarar no jogo original, mano. Nada de save state. Nossa! Nossa! Que tapão na cara, viu? Então é isso aí, né? Você está desequilibrando? O que ele falou? Mas eu não estou conversando contigo como eu vou prestar atenção. Ou eu presto atenção em você ou no jogo, mano. Aqui. Aqui. Agora na minha opinião... Olha essa arma aqui é boa. Essa arma aqui é muito boa, mano. Essa arma aqui é muito boa. Eu acho que eu mais gosto dessa mina. Presta atenção nessa música aqui Presta atenção nessa música aqui A gente vai precisar desse som aqui Escuta a musiquinha O que? Não, 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 não Só, não, não, não Não, não MAPA DA REGIÃO PRA CÁ MAPA DA REGIÃO MAPA DA REGIÃO CARLOS NEMESES É Essa mesa ta bem no caminho Não tem que dar a volta por ali Tem que passar por ali Ainda bem que eu saio saindo É o NEME Vê ele não? Não Nossa aranha Peraí mais Nossa Tá valente pro teu NEME Vergonha dele? Tá se fulido Que? Merda Tá sentindo vergonha dele? Tá sentindo medo? Nossa mano, não morreu não essas porra Não cara, tô continuando o jogo Não posso ficar parado esperando ele desaparecer Tem que continuar meu jogo Se ele bater na minha frente Aí é outra coisa, eu vou ficar procurando ele Aí eu não passo no jogo É Eu tenho umas ideias Essa é a diferença de um legítimo off-max pra você Quem sabe faz ao vivo filhão Quem sabe faz ao vivo filhão O que eu faço? Usar o refletor o o o o o o o o Expulsando ele. Ele só tá tomando sufoco, né? É. Você acha que ele desistiu? Ele não morreu não, filhão. Ele só caiu dali, só. Não sei, mas ele nunca morre, não? Nunca vai matar ele. Um dia eu tenho que zerar o jogo, não tem? Tu vai descobrir no final se ele não zerar o jogo. Aí, em todos os sentidos, o G20 do... Tem... Por que? Por que? O enigma que me dá medo, é o que vai vir daqui a pouco. É como? É o que? É o G20! Caraca, mas isso aqui tem um monte. Mas tem bicho aqui ainda? Ah, tá escondido malucadinho no... no cantinho, viu? Caraca, ele tá ganhando as partes mais difíceis do jogo agora. Por que? Já tá perto de zerar? Já. Só que... só que não tá tão fácil como você tá achando não, mano. Vai vir a parte mais caótica agora, entendeu? Não sei, daqui a pouco eu vou disparar pra ajeitar. Não precisa de zerar agora não. Precisa de zerar agora não. Não pegou as chaves. Não pegou as chaves? E ai, legal. Não pegou as chaves. Alegre aonde? Não... Filha da mãe, não precisa de trás de mim. Viu? E ele não tava fazendo barulho esse viado. Ai, joga o meu. Eu vi. só que ele não tava fazendo barulho, tu percebeu? é uma bicha silenciosa a boneca tu vê o que que tem aqui não tem nada aqui não bonita pô, tem um jogo de navinha que eu vou me amarrar e jogar nossa, cadê a saída? perdi me perder nossa, tá pegando fogo na... ah não, eu subi que tá pegando fogo, eu não choro será que isso é louco deixa eu guardar essas munições aqui pálvula antes de zerar eu tenho que fazer essa essa combinação qual? as combinações das armas para liberar todas? não, eu quero fazer uma super combinação para poder zerar super explosiva falta de Cristo, tá ligado? entendeu? tá ligado o que? se ela dança? tu dança se ela dança tu dança o Nemez o Nemez tá na área ele tá na área não, eu não vou andar com o bazooka se ele aparecer eu a gente troca mas ele tá na área porque ele era para ter subido até agora quando tá muito quieto assim é a hora que você deve ficar preocupado o Nemez vai estar lá em cima não sei, vai? acho que vai acho que vai mas por que você acha isso? ah, porque ele era da vontade eu mandaria subir não tem sentido você acha que ele vai aparecer lá? e você tem medo dele? não tem uma coisa ali ó agora vem o terror dos terrores os enigmas, né? esse enigma aqui é o mais difícil na minha opinião na minha opinião passei isso aqui o resto acabou pra mim passou desse enigma aqui, mano o jogo já tá zerado claro, é questão de falar de enigma, né? vamos lá cara, esse enigma é doido? tem alguém com aquela musiquinha? tá bom tá bom tá bom lancer ó e tá bom e Beltran ó e ó ó ó ó A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Cada um fica com a hora. Esse link é meio chato, mas ele não é muito chato, resolve com paciência. Vamos combinar que a gente está na mão. Eu acho fácil. Eu acho fácil. Depois do sufoco que nós passamos, você achou fácil? Vamos lá. Vamos lá que agora é complicado. Agora cadê o Nemesis? Merda, esqueci dessas drogas. Sai! Até agora eu estou lembrado da senha do cofre. 40 a 11. Essa eu não vou esquecer nunca mais. Só na hora que você for jogar e chegar na outra senha. É. Agora vai dar ruim agora, hein? O Nemesis? Agora vai dar ruim. Só vou dar um spoilerzinho de leve. Vai dar ruim. Pode ser isso? Só isso só. Faz atenção. Pô, pena que o jogo está arranhado, velho. É o nosso último encontro com o Nemesis. É o nosso último encontro com o Nemesis. Sem spoilers. Sem dois spoilers. Não, vou dar um spoiler que vai dar ruim. Ou vai dar bom? Agora tem uma dúvida. Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar ruim. Já zeramos já, filhão. Ó. Relaxa. Será que no final desse... Eles vão salvar a humanidade. Vão matar todos os zumbis do mundo. E vai ficar tudo bem? Ó. Ó a surpresa pra tu agora. Olha a surpresa pra você agora. Ó. Ó. Combinado as duas rodas, lembra? Surpresa agora. Só relaxar agora e curtir. Só relaxar e curtir agora. Tá o Nemesis. Não. Só botei só porque... Será que vai aparecer ela na cena e eu quero... Deixa o Nemesis. Deu bom, filho. Deu bom, hein. Deu bom, hein. Deu bom, hein. Deu bom, hein. Tá o Nemesis. Deu bom, hein. Deu bom ou não é ruim? Deu bom. Deu bom. Deu bom. Superta atenção. Aí, ó. Zeramos. Ela dá sinal pelo cópia. Deu bom ou não é ruim. Deu bom, hein. Estamos a salvo. Deu bom. Deu bom. Deu bom, ok. Deu bom, ok. Deu bom, ok. Deu bom. Deu bom, ok. Ah, deu bom. É uma coisa que a Oh, vai aparecer. Ele é um monte para a traseira! Nossa! Divino e noel! Olha o herói! Ficou nas costas dele! Pega nele! Ela descargou a mala! Estragou a bazuca dele! Estragou a bazuca ou estragou o Nemesis? Estragou a bazuca! Tu acha que o Nemesis caiu ali? Ele só caiu no fogo! É o Nemesis filhão! Você é louco! Ele só caiu só! Agora ele está levantando de novo! Ah! Firiu o ombro aí! Só pra que se casarei! Ué! Só caidão! Pô! Só caidão! É só caidão! É, agora eu tenho certeza que você morreu de verga. Por quê? Eu acho que ele morreu. Você não queimado? Ah, o Carlos morreu. Tudo cerrado. É, acabou o que era doce. Acabou que era doce, velho. Como você era doce? Acabou, filho. Acabou a história. Zeramos. Será? Ela não morreu, filhão. Não, eu acho que essa cena aí, ela tá com um pouco de banho, né? Isso tá maneiro. Não se preocupe, tio. Essa cabana... Essa cabana... Essa cabana. Tchau que eu esqueci o que eu tinha que seguir. Né? Ei, fique calma. Eu estou bem, ela tá falando. E vai perder uma cara dele. Se eu não sentir nada, então o que isso significa? Não desculpe, Jill. Eu vou cuidar de você. O que você faz, não deixe aquele vírus... Agora eu controlo o Carlos. Geramos o jogo? Vou tropeçar essa arma aqui agora. Vou de faca. O que tu acha? Ah, eu estou. Maluco. Nossa, olha o que tem aqui pra nós. Ah, pra que eu vou aqui pra escola? Vamos lá. Vai agora. Tu acha que o Nemez é a preocupação? Você não viu nada. Você... Aquele Nemez aí que você assistiu ali. Porra, sai! Eu não sabia que tinha muxo aqui não. Por quê? Tem mais coisa aí? Sim. Estou vendo que você não viu nada. Você quer ser surpreendido, né? É uma surpresa que tu vai adorar. Nossa, o caçal do meio do fogo. Ah, eu até sei. É o pai do Nemez. Tu vai saber. Ah, dá spoiler aí, pô. Dá spoiler? Dá spoilerzinho? É, dá spoiler. Não, nem é nada de família do Nemez não. Mas vai ter um... Uma situação que você vai ver... Meu da mãe! Sai de merda! Vamos lá, seu lixo! Segura! Nubada! Caraca, velho! O Nemez morreu? O Nemez não. Filhão, estou falando para tu que tu não viu nada. Quando eu falar que tu não viu nada... Tu não viu nada. O Nemez não é minha preocupação nesse jogo aí, não, cara. Quem, quem? É o pai dele. Não é o pai dele. Não é a família dele, não é a irmão dele, a tia dele, não é não. Tu vai saber logo, logo. É o filho dele. É a esposa dele. Vai saber o que que a gente vai enfrentar aí. Aquela... Ah, é aquela linhota? É aquela linhota? É de novo? Ah, a gente não enfrentou ela. A gente já tirou nela. A gente não enfrentou ela. A gente não enfrentou ela. A gente não enfrentou ela. Então é... Só que a gente vai ter que enfrentar ela, filhão. Ela envenenou, velho. Ué, é. Ué, ela envenenou. Puxa. Te envenenou? Não. É aquela linhota mesmo? É. Só que agora ela não tá pequenininha daquele jeito, não. Ela é minhoquinha, mas não. Agora ela é cobra. A gente não poderia ter passado por aqui com a Dilma. O que é? Por causa disso aqui, ó. Ah, e ela não tem força? É. Também. Só que agora... Nós vamos pro lugar muito de complicado. Muito de descomplicado. Pô, por que ele deixou a Dilma lá? Ah, que mentira, velho. Pô. Pô, por causa de deixar a Dilma lá. Ela tá envenenada, ela. Aí, ele vai fazer o quê? A Dilma não pegou a Dilma. A Dilma não pegou a Dilma. Não é aquela ali, não. Não? Vimos que ela tá lá, é pior. Nem se envenenou ela. Não é que ela acertou o braço dela. O que ela acertou? Eu tô gostando desse clima aqui. Quem vai ficar alçando? Não é a Dilma. Oh, vai ficar alçando? Ah, Zubizinho. Fala sério. Ih! É o Hunter. Eu tenho nível Hunter. Eu tenho nível Hunter. Eu tenho que... Deixa eu ver. Eu tenho nível Hunter. Eu tenho que ter. Eu tenho um Street Fighter. ele pode pular uma vez só e te matar se ele pular com a garra nem presta atenção no corpo dele na garra se ele der um pulo em você ele já te mata ele passa assim já era, pode estar com sangue cheio, não interessa olha, safe sanguinho ali bora, vamos continuar bora pra frente bora pra frente que pra trás vem diante ta meio tenso aqui, não ta não? aqui meio quietinho demais um gravador de voz é porque isso hum? precisa usar um gravador? precisa usar voz pra reconhecer que esse negócio funciona através de reconhecimento de voz agora tem mais enigmas isso é fácil não é muito difícil porra, to andando com medo devoro ai caramba não tem ideia que suja o cara lhe deu tem uma assustão o cara falou que o Nicolai é traidor viu? quem é Nicolai? aquele branquinho cabelo branco não é ele não? não filho, isso é carro jesus jesus não sei quem está não se ferrou abriu o cofre e tinha uma bomba nossa, virou pudim cagou nas calças o que é que tem aqui dentro? o cofre sumiu cagou nas calças só lamento, chola vamos lá humm olha quem está no vidro quem? pô, não está vendo não o cara? o vidro ali, presta atenção quem está no vidro? o ante quem? o ante não o ante o ante o ante o ante o ante o ante ante não各 não em no am Fazer um azul, tá ligado? Só que esses Hunters aí... Olha o tamanho da garra dele, olha lá. Olha lá. Só que esse Hunters aí, brother, ele é pior do que aquele lá. Vai soltar ele? Não, mas é ruim. Muita concentração. Nossa, irmão. Nossa, quase, filho. Tem que deixar o Hunters no amarelo? É. Tá. Tá. Nossa! Quase, filho! O lado de cima que tá meio torto, tá ligado? Aê, moleque! A gente vai enfrentar aqueles... Não, essa é a base da vacina. Vai misturar com a vacina e não pegar lá embaixo a vacina aí. A gente vai enfrentar esses disparaí? Esses jatos aí também? Isso é muito chato, né, velho? Porra! Nossa, quase que eles me mataram, mano. Quase! Isso é muito chato, mano. Eles deixaram no quê? Deixaram na metade do sangue com uma porrada. Se eles pulam, já era, filhão! Tem que ter cuidado que eu não lembro se tem mais no caminho, tá ligado? O cara ali se ferrou, né? É um texto muito nojento. Tá ligado? É um texto muito nojento. É um texto muito chato. É um texto muito chato, né? É um texto muito chato. Caraca! Caraca! Pula chumbo! Por que ele fugiu? Agora! Data 1 Essa parte... Opa! Tô ouvindo? Ai! Quase! Acho que vem na hora, você viu? Ai! Ai! Mano! Você deixou no que? Deixou na merda! Nossa, velho! Que medo! Ele é uma ponte ainda? Não! Nossa, mano! Os caras quase me mataram, mano! Tu viu? Caraca! Caraca! Mano! Se eu tivesse com dor de barril, eu tinha que cagar nas calças! Não! Sério? Tá precisando de zoar? Nossa! Os bichos me sacanearam, mano! Agora! Me ferraram agora! Pior que não tem sangue aqui não! Qualquer toquinho! Pior que eu vou descer e ainda vou ser cercado por Hunter ainda quando estiver descendo! Pior! Pior! Se tu errar o tiro até recarregar, não era! Pesado! PORRA! Esse bicho vai me sacaneado! Pior que eu falei! Pior que não vai tá aqui! Pior que é malandro! Pior que é malandro! Pior que tem sangue aí! Pior que eu cheguei! Ai, eu cheguei na merda! Pior que eu tenho! Pior que eu estou em paz! Vou pegar uma foto aqui! Ah, aqui tinha que ter um código, olha! Lembra desse código aqui, hein! Pior que eu vi! Pior que é malandro! Pior que é malandro! Pior que é malandro! Pior que é malandro! Agora tem outro enigma de leve aqui, mas isso aqui é bobo Isso aqui é trazer para cá Trazer para cá Vamos lá de novo Fiz o aninho? Ou faço? Faço porque eu fiz, cara Se você tem que resolver, ou é aqui Ou é aqui, ou é ali, às vezes muda, você leva choque perto de sangue Faço porque eu fiz, pô Qual o número? 253 Tá vendo? Tem boa memória Tá bem, né? Também fiquei repetindo numa cena Agora nós temos a vacina agora, agora vamos poder salvar a Jill Temos tempo para chegar lá agora A Ranger vai enfrentar aquela minhoca? Para mim? Mano, você não tem noção do que vai acontecer agora Eu vi o Nemesis Inédito no Youtube, filhão, inédito Porque nunca viu Presta atenção, presta atenção Presta atenção no bagulho doido Você já viu, né? Cara, eu falei que é inédito, é inédito Inédito no Youtube, você nunca viu 250 Engraçado Especi deles, mano Nem vai me lembrar, eu ainda falei Vou enfrentar o rap lá embaixo Mas é 40 e 11? 40 e 1 e 11 aquela senhora? Nossa, Luca Parece que eu morri porque ele pulou Ai, eu só não morri porque eu estava dentro do elevador Pô, muita sacanagem se ele me matasse ali, mano Tem um sangue ali, filhão Onde? Da parede Aquele vidro, aquele vidro tira a ponta A melhor propriedade é usar algo enxergado Ó Quem botou essa bomba aí que não tinha? Quem botou? Nicolás Ele tentou me matar, tu entendeu? Quem? Eu estava lá em cima e ele tentou matar todo mundo Botou a bomba lá para matar o cara Matou o cara do copo Ele estava tentando eliminar os amigos O Nicolás? É Eu nem fiquei aí com ela Eu nem fiquei aí com ela Então foi o Nicolás que criou os zumbis? Não Ele está atraindo os amigos dele Traindo? É, cara Traindo Eu pensei que você estava falando Atraindo Não, não Falei traindo Só se eu estiver atraindo para a morte Aquele Caramba Você está me atrapalhando, Lucas Morrem seus vermes Morrem seus vermes Morrem seus vermes Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vambora, 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 sai, 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 sai Morre 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 seu vermes Morre seu vermes Vermoso 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 Está bonito, né? É Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Está andando no teto Está vendo? Seja lá o que for, está andando no teto Nicolás Caraca, velho Presta atenção, velho Tu não presta atenção O agulho está tenso, mano O agulho está doido Oh, está me seguindo Yani Muito mais poderático do que antes Ahhhhhhh Sai! É o Neves? É! Ele está mais forte que antes agora filhão Mais fracar ele? Na verdade aquele corpo dele normal era só uma casca, tá ligando? Agora ele está muito mais fracar Tu nunca mata ele agora Corre! Só corre! Só corre! Só corre! Quando eu peço que tu mata ele ele... Só corre filhão Só corre A gente gilou a película Pronto Vou dar a vacina nela agora Aplicou a injeção nela Ei! Você está bem? Estou bem? Sim Barry O que está acontecendo? Por que ela está chamando de Barry? Não tem jeito! Aquele monstro não desiste! Entendi porque chamou de Barry... O que? Eu pensei que nós matamos aquela coisa Mas é... Ele falou que não está atrás da gente Aí ela falou assim Não, mas como? Eu matei ele Matou o caramba! O Neves está boladão Carlos Você acha que ele está falando? Ela chamou de Carlos Não Eu pensei... Eu estou desculpando 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 No próprio Play 1 Como é que está os equipamentos? Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Você não vai fazer a munição não? Não, agora não A gente vai ter que passar no laboratório para fugir Vamos que vamos filhão É isso ai Mete a cara Mete a cara Nemesis Nemesis Seu traidor Eu sei que tu quer que eu não vim Nossa, ele roubou a porta Nossa, de chicote Eu sei que ele ia cair, brother Sai, sai saindo Enfim Pode vir que o pai está preparado Correu Seu atalho Ele só desmaiou filhão Só? Só desmaiou Não está vendo que ele está se mexendo não? Ele está chato hein Tá não? E o Carlos? Cadê ele? Carlos? Não! Ele se matou? Calma, calma Calma Atenção Atenção Que bagulho está doido Vão que vão 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 Nossa, velho Essa parte Essa parte final é mais estressante, brother Nosso amigo Carlos fugiu Foi onde? Tu acha que ele é covarde hein? Toda vez que a chapa esquenta ele foge É Ele é só meu Dros Que tu lembra? Não deixa Ele vai falar assim Calma ai, calma ai Que eu vou ai e já volto Aí ele some É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lembra que ele deixou a passagem aberta? Ó Ó Deixá-lo pra... Quem que eu te deixou pra ele aqui? Posso não? Posso não? Agora Finalzinho Já quase errando, filhão Quase errando, meu boneco Olha Ficou vivo, mano Você é insistente É Ele é doido, hein Munição Esse ali Mais minas Essa vem meio diferente O que eu gosto do Resident Evil 13 É que as coisas vêm diferentes, tá ligado? É Olha lá Doze minas Nós temos agora a chave Eu quero ver como a gente vai combinar aquilo tudo, Léo A chave, o que que tem aqui? Mano, mais minas? Minas atacaram a arma É Usar um pouco ela Pode Por que a gente não pode combinar agora, né? Não, tem que ser depois Sabe o que eles falam que tem que ser depois? O que? Por que Por que depois A galinha pôs Por que? Por que? Não tem que ser depois Porque tem que ser depois Ah, se eu vou botar agora Não, só tem que ser depois a combinação das minas, né? Não, não é? Pra você poder pegar o máximo possível de munição até zerar Entendeu? Aí quando eu for quase zerar eu faço Eu não vou usar elas Eu só quero criar pra poder ter A experiência, entendeu? Vou usar agora a arma aqui, ó Lança a mina Ele atira A mina acerta o alvo Aí depois faz um tempo E depois... Explode Muito maneiro, né? Luba, tem espaço pra todos os líderes do jogo? A gente vai vir aqui, ó Nossa! Tinha um hunter ali, você nem me avisou, Lucas Pô, eu também vi O que você falou? Nossa, nem vi esse hunter, Bruno Viu o perigo? Eu tô com sangue médio, eu acho Médio? Puxi não, tá inteiro Ele não tá botando algum lugarinho Vamos ver essa arma aqui, que aqui é perigoso, né? Tem um cachorro aqui Tem um cachorro aqui Ô, polícia Viu como ele veio rápido? Nossa, ele já entrou pulando, tu viu? É porque eu tava correndo aí, eu parei aqui Porque se eu viesse correndo direto Na valha, filhão Acabou Cachorro? Nada Aí tem um... Tinha uma, mas eu nem tinha cachorro aqui Achei esquisito Acabou Falei com o DJ E aí Parece um... Quem vem? Né 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 Vai ver uma partezinha Vai ver uma partezinha agora medonha agora Eu vou ter que salvar o jogo agora Por quê? Vai ver uma partezinha medonha Como assim medonha? Medonha O que que é medonha? Chato Dá medo Ah, eu ia falar assim ó Tem muito noob que ia desistir agora né Só que o noob não chega aqui, velho Tá irem Tá irem Os nuvens não conseguem chegar aqui É, no mínimo Eles chegam naquela... Na primeira parte que tem a... No... É Eles podem chegar ali Morrer por inimigos Eu nunca mais vou ficar nesse jogo O caralho viu que safado? Ai 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 Olha eles que vão Viu eles que vão Se fosse uma arma de recarregar Eu tinha me ferrado Tipo é É Se fosse tipo doze Essas armas assim né É Essas armas pistolas Eles eles que vão Não Essa hora É a hora que todo mundo Ou se mata De tanto chorar De raiva Vou poder pegar essa hora Que foi Tem espaço aqui Tem som? Não 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 Agora Temos um quebra cabeça pra resolver Tá vendo essas figuras ali ó Aham Das combinações de De guias Aham Duas pretas embaixo? Não. Duas pretas embaixo, sim. Vou botar duas pretas em cima. Cada movimento que você vai fazer na peça, você vai entender quando começar a fazer. Aqui. Então, quebra-cabeça. Até é simples. Conseguiu? Resolvi de primeira assim só o Mac, né, mano? O Nub? O Nub chora, mano. O Nub chora na primeira vez que eles entram nele. Olha lá, ó. Resolvi de primeira assim, o Nubaço grita. Ah, que ódio. Que ódio, né? Que ódio. E aí? Agora a gente tá no Loto. Por que a gente tá no Loto? Oooooooooooow? Corre, 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 corre! É o Nub? Sai, sai. Merda, cagou! Pensei que ela é tipo... Cagou assim e... Cagou a eles. Pô, se tu botar isso na face do Nub? O Nub vai chorar. Tipo, o Nub ainda vai saber... A raça vai jogar isso meia-noite. Não, o nome vai se cagar, vai ter medo de ir lá no banheiro. O nome não chega não, cara. Não, os nomes vão se cagar e vão ficar com medo de ir no banheiro. Não é que eles vão ver esses zumbis saindo do chão, mano. Eles vão desligar o videogame e vão... Ai, mamãe. Ai, mamãe. Tem um zumbi, um zumbilu, um zumbilu. Será lá dança, eu danço. Dança, dança! eu não sei se eu salvo eu não sei se eu uso a ousadia agora eu salvo eu salvava salvadinha de leve né não está nada e aquela minhoca mais rápida de novo só que dessa vez ela está muito mais rápida muito mais chata mas munição munição no pólvora não tem espaço última vez que eu vou usar o chiqueiro agora é a última vez? é é agora que a gente vai fazer a compreensão não não tá doido para fazer a iluminação né humm pode pegar o chiqueiro não? eu vou calma estou guardando as coisas vou guardar aquelas coisas ali entendeu? humm eu vivo o chiqueiro humm não era para pegar o chiqueiro não era para pegar as pombas é humm o cara e você pega o íntemo prestígio e faz um barulho excax zach zack é que dá aquela leitura né O que que é isso? Agora eu vou colocar um negócio e salvar, né? Não usamos esse spray aí, tá? É. Momento algum. Tá tudo economizado só. A gente fabrica nossos próprios. Fabricamos isso aí. Se fosse Nub, Nub já era nada. Nub não sabe nem o que dá pra fabricar. É. Então ele ia sempre... Então ele ia... Vai fabricar agora? Vamos. Não, eu tô dando uma... Vamos dar uma linha nesse pó aqui. Muito bagunçada, não? Vou botar as pólvora juntos. Pólvora aqui... Daqui a pouco a gente vai ter que usar ela. O sangue lá pra cima. Ai, tem mais. Vai ficar mais. Pólvora aqui, tá? Ai, eu vou tirar esses álmbro doi. Nossa. Tem. Com certeza, né? Tem. 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 Eu acho que... Vamos ver aqui... Acabou o problema, nossa... Não, acho que não acabou não. Não, acho que não acabou não, acho que tem mais uma lá pra cima. A gente vai ter que... A gente vai ter que fazer a munição daqui a pouco. Pra tentar brigar uma azul, né? Não, pra ganhar experiência. Apagar? Poxa, salvou quatro... Quatro vezes só. Nossa! Não, eu só salvei porque eu não tô gravando, se eu estivesse jogando... Não é salvei nenhuma vez, porque se eu morrer eu acendei, tá ligando? É... Exidente nível 1, cara. Eu tava zerando, perdi pro Hunter. Fiquei anos e anos bolado. Nossa! Última vez vamos utilizar o chiqueiro. Acendei a galera, tá frio. Um dia de frio tu faz o quê? Um dia frio. Um dia frio. Um bom lugar pra ler um livro. Tá bom, chega. Ó a Jill meteu no bloco, ó. plyo... ... O que é isso aqui, hein? Olha a chave lá, lembra? Tá achando aqui O cara sentado ali, todo arrebentado Munição ali Onde? Ali é a munição verde aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Granada e laucha Tá, tá Falei 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 Todo sobrevivente repetindo Todo sobrevivente repetindo Parece que Sei lá Um recado de Pra liberar o local Vai acontecer Pra juntar todos sobreviventes Olha aí, você é que Nicolai Esse? Esse Você tem que fazer um bom trabalho de olhar para você Você tem que fazer um bom trabalho de olhar para você Como é ajudar? Eu não tenho intenção Porque nós temos uma história Posso falar na época dos quais? Depois nós temos uma história Um 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 Você acha que é o Nemesis, ou você acha que é o Nemesis sentado na minhoca? Nemesis sentado na minhoca Eu recomendo que o Nemesis senta na minhoca Vou falar pra ele Acho que foi ele caindo, velho. Fala sério O que está acontecendo? O que está acontecendo? Chorou na RPG, Vi Chorou na RPG, Vi Ae bando de nubada Ae bando de nubada, mete a cara Ae bando de nubada 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 Sai, sai, sai Rápido, rápido Eu não fui envenenado até agora Só naquela hora Só naquela hora Ae bando de nubada Ae bando de nubada tá aqui ó, esse aqui, joga o 1 joga o 1, mané não vou nem falar o 3 aqui não, eu falo o 1 que eu vou trazer pro canal zerado aí, lindão bonitão bonitão zeradão aí, lindão ai que o gráfico é ruim mano, você joga gráfico ou você joga jogabilidade é o a desculpa do noob a desculpa do noob é, o gráfico é ruim o jogador, tem um jogador Nutella e o Old Skull e o Hardia o Nutella o Nutella é aquele que ai, o gráfico de este jogo, não sei o que o cara joga o gráfico, não joga Tekken Go Fight porque o gráfico é antigo e não sabe fazer magia eu não jogo, eu não sei quando é magia porra, acaba não velho ai a galera vai falar assim ai, tá zerando com munição infinita claro já tomei sufoco depois que eu zerar eu vou explicar um pouco do modo mercenários e vou ensinar a fazer um macete pra ganhar dinheiro nesse jogo ai eu vou dar um spoiler que eu vou fazer no final do jogo vai sair preparando munição vai sair preparando munição vou ensinar como comprar munição e ganhar experiência rápido pra poder comprar munição vou ensinar o truquezinho de levels levels um dia frio um dia frio muito frio essa parte aqui é meio caótica pode sair ao sol lógico? parece né presta atenção agora presta atenção agora olho no lance chora 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 pode falar demais ah lá a zit northwestern opa o que foi isso? O que que eu faço? É empurrá-lo Vamos rapidão que ele volta Que? Entra ali rapidão que ele volta E se tu pular? Ai eu fujo dele Sério? Não, se tu pular tu nunca mais encontra ele? Não Ele persegue você o tempo todo cara Eu fiquei assustado com os brilhos e caberam um pouquinho som do barco Ele trouxe um fracasso para a minha família A explosão vai poder destruir tudo Ele tá avisando que foi viu pelo rádio que vão explodir alguma coisa lá pra destruir tudo Ele viu no rádio uma porra Ele vai matar os caras Ele ouviu no rádio que alguma coisa vai destruir tudo Isso que ele tava falando ali Você não presta atenção no diálogo? Pô eu não entendo em inglês Ah, e daí? Só pro cara jogar então Então ferrou Porque a primeira vez que eu zerei esse jogo eu zerei em japonês Eu zerei em japonês Eu ainda tenho Nubada Eu ainda tenho um jogo aqui, tá? Eu sei que sempre vai ter um nome que fala assim Mas que é muito mentiroso Foi que chegou a primeira vez que chegou Resident Evil 1 Foi no Sega Saturno Galera, o Sega Saturno eu não tenho mais Mas o CD originalzão bonitão tem aqui comigo aqui Chola na minha E o que aconteceu com o Sega Saturno? Tá ali, mas ele não funciona Não tem, né? Só não funciona Não funciona, então não tem, pô Aqui é um mini enigma, tá vendo? Não funciona Entendeu nada, né? Luciana Ah, por que? Não pode passar entre a fumaça Porque deve estar em alta temperatura, né? Nossa, esqueci Essa planta não Se você não sentir Tipo assim, a primeira vez que você está jogando Você pode vir aqui pegar uma lança-missil Pra você matar o último chefe, se você quiser Ou tenta enfrentar com as suas próprias armas Eu não posso não Está vendo? Não sei, então Pura Sinistro, hein? Você nunca vai envergar a nu Já estou fizerão já Quê? Agora estou filmando o final já Porque há 20 minutos já acabou já Já era O que é isso? É Estão, tipo Seleza Estou fazendo Estou fazendo Modisque Modisque Faleza 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 A Lumbarda chora Não está doendo bem de nada não? Os noobs? É Cara, a verdade é que a Lumbarda eles querem, eles não querem, tipo assim, se eu falar assim, Lumbarda eu vou acabar com o canal, ele não quer isso Entendeu? A verdade é que eles querem que eu passe a barba no pescoço dele, a verdade é essa Barba? EG ok, manual Ainda vai ter Hunter ainda filhão, olha aí Ah não Sério Vai ter o ultimo enigma agora? É, vai ter o ultimo enigma É o ultimo Mas é fácil Me lava seu viado Morre É É Não, cara, sangue meu Não Pô Safadão, viu? Viu que vilã atrás deles? Olha o dono de corpo na água, tá conseguindo ver? Tô Um monte de corpo na água Parece que ele fica tremendo quando atira E tem que tirar velho Com bola pra cá Titânia em cima deles pra caramba Titânia filhão Tgo Se stole mancheno, mano Timo enigma do jogo, galera Timo enigma em chefe final É o Nemesis é o mais perigoso de todos é o mais perverso é o mais carnificeiro de todos sabe falar, mas existe? acho que não, é tudo bem tudo bem, né? eu vou te matar o chefe de faquinha eu consigo matar de faquinha no final, não no chefe final, tu querer matar de faquinha, não, não muito forte a gente vai combinar? no chefe final, agora? não, mas quando for no chefe final, a gente combina entendeu? a gente não combina agora mesmo mas no bairro vai ficar tristona, né? como é que eles ficam? como é que eles falam? quando eu vou jogando um jogo assim, de fissão eu acho que eles falaram, olha só chora e a munição? pólvora, branca, amarela? que maravilha, ó amarela, filhão amarela é mais rara agora a gente tá na hora de combinar sabe onde é que eu vou combinar? lá no baú final nossa, tem vermelho aqui, mano quer pegar não? ah ah O ca... é o net... O ca... é o net... O ca... é o net... O ca... é a net... Tchau vim barra! Tchau vim barra! Tchau vim barra! Tchau vim barra! Acabou... eee... Esse é o último enigma... o 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